Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá? Já te convido a deixar aquele like, compartilhar esse vídeo se você gostar, se inscrever aqui no canal se tu já chegou por aqui, mas ainda não deixou sua inscrição, se inscreve e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos, tá? Deixa aqui um comentário do que é que tu achou desse assunto, né? E já vou estar explicando tudo pra vocês, gente, um assunto muito sério, né? Grávida, minha gente, como assim grávida? Pois bem, gente, eu confesso que eu fiquei assim, um pouco pensativa, né? Bem apreensiva a respeito desse assunto, né? De gravidez. Porque eu passei por uma gravidez faz dois anos, né? Que eu passei por uma gravidez. E assim, não é fácil, tá? E agora que eu estou aí com um corpinho legal, né? Batalhei muito pra chegar nesse corpo, porque vocês sabem, né? Quem me acompanhou desde o início sabe como eu fiquei depois que eu tive o meu filho, né? Meu corpo aí se modificou totalmente, gente. Eu nunca tive no corpo que eu fiquei depois da minha gravidez, né? De tão cheinha, tão acima do peso, né? Tão cansada, tão sedentária, tão com a autoestima baixa. Então, isso meio que acaba assustando a gente, esse assunto de gravidez, tá, gente? É, mas é um assunto muito sério, né? Que a gente tem que falar aqui. Eu precisei falar, né? Porque vieram... Depois que eu postei essa foto aqui, ó. Essas fotos eu postei no Instagram. É, choveu de direct, minha gente. É, perguntando, né? O que tinha acontecido comigo, né? Aí eu fui respondendo, as pessoas já estavam medicadas, já estavam me sentindo bem melhor, né? E eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, né? Que se preocuparam comigo. Muita gente... Teve gente que até ligou desesperado, né? Pelo Instagram mesmo, tá, gente? Assim, não foi gente da família. Porque minha família também não tava sabendo de nada. É, só postei no Instagram e já veio aquela chuva de direct. E teve gente que até ligou pelo Instagram. Pra saber, pra ver se eu respondia logo o que é que tinha acontecido comigo. Pois bem, minha gente. Vou resumir aqui pra vocês, né? Eu acho que foi um dia... Eu não lembro bem o dia. Só sei que eu acordei assim mal, sabe? Eu acordei... É... Com ânsia. Ânsia de vômito. Fiquei ali o dia inteiro enjoada. Enjoada mesmo. Quando... Ai, minha gente. Eu e minha mania de cabelo, né? Parecido com os sintomas de quando eu estava grávida. Porque na minha gravidez, gente, eu tive muito enjoo. Muito, muito, muito. Eu acordava... Eu já ia direto pro banheiro vomitar. Eu assim... Eu contei pra minha irmã... Um dia que eu disse a ela assim... Nossa! Quando o despertador desperta, já me bate um desespero. Porque era eu acordar. Enquanto eu estava dormindo, né? Tudo ok. Não estava enjoada, nada. Agora, quando o despertador toca... Minha gente do céu. Me bate aquele desespero. Porque eu já sabia, né? Que eu ia me sentir mal. Ia enjoar tudo. Ia correr pro banheiro. E isso ficou... Durante muito tempo na minha gravidez. Eu acho que só veio melhorar... Depois, gente... Perdão o barulho, tá? Mas só veio melhorar depois dos seis meses. Mas, minha gente... Era... Não. Acho que nos cinco meses. Quatro pra cinco meses. Acho que foram os três primeiros meses. Por aí. Até os quatro. Até os quatro meses. Eu fiquei assim... Nossa senhora. Que coisa tão ruim. Sabe? Cheiros. Vocês sabem, né? Quem já passou por uma gravidez... E teve esses sintomas aí de enjoo. Sabe do que eu tô falando? É cheiro. O cheiro do meu suor. Minha gente. Eu não aguentava. O cheiro... O meu próprio suor. Eu não aguentava. Eu ficava enjoada. O cheiro de rafo. O cheiro de comida. O cheiro de alho. Essas coisas. Sabe? Tudo, tudo. É os óleos que eu passava, né? Eu sempre tava comprando. Acho que toda semana eu comprava um óleo diferente. Porque eu usava a primeira semana. Eu não queria mais saber do olho. Não aguentava mais o cheiro. Então, minha gente. Eu acordei esses dias assim. E aquela coisa. E aquela coisa. Aquele negócio de vomitar. E não saía nada. Ainda tentei. Só saía água. Digo. Meu Deus do céu. E tava pertinho da minha data já. E nada. Nada da minha menstruação aparecer, né? Eu digo. Minha Nossa Senhora. Tô grávida. Aí fiquei, né? Com aquele pensamento o dia todo. Mas eu digo. Não. Acho que é coisa da minha cabeça. Eu não tô, não. Não tem como não. Porque é assim, gente. Pra gente fazer isso, né? A gente tem que planejar muito. Decidir engravidar, né? Tem que ter todo um planejamento. Porque não é fácil, minha gente. Ainda mais pra quem não tem muita condição. Assim. Graças a Deus. Nunca me faltou nada também. Nunca me faltou nada pro meu filho. Mas é que é um planejamento muito sério. Porque criança gasta demais. Enfim, né? Aí já veio aquela preocupação. Pronto. Bateu a dor de cabeça. Fiquei o dia inteiro com dor de cabeça. Injoada. Vomitando. E eu digo. Meu Deus. Aí pronto. Quando foi assim. Na parte da tarde, né? Eu nem quis comer nada. Porque não desci. Não comi nada nesse dia. Aí fui dormir. Me bateu uma sonolência. Aí pronto. Meu Deus do céu. Fui dormir, né? Diga, eu vou dormir. Eu tô com sono. Talvez eu acorde melhor. Fui. Dormi. A tarde. Toda a minha gente. Aí quando eu acordei. Eu achando que eu ia acordar melhor. Eu digo. Acho que passou. E começo de novo. Aquele enjo. E aquela sonolência. Meus braços estavam moles. Eu tava sentindo assim. Um peso nos braços. Eu não sei o que era que eu tinha naquele dia. Aí eu fiquei muito preocupada. E eu tinha muita coisa pra fazer. Eu tinha mercadoria. Eu tinha peça. Pra finalizar. Eu tinha vídeo pra gravar. Eu tinha reunião. De parceiros. Né? Então. Minha gente. E eu não consegui fazer nada nesse dia. Digo. Se eu ficar aqui em casa. Sem ir no hospital. Sem tomar medicação. Eu não vou melhorar. Aí foi quando. E Rafa também. Já. Vamos no hospital. Ele me chamou tanto. Sabe? E eu sem querer ir. Eu com medo. Aí acabei que eu fui. Porque eu vi que não dava pra ficar mais daquele jeito. Fui pro hospital. Cheguei lá. Contei. Tudo que aconteceu. Sim, minha gente. Eu tomei café da manhã. E o meu café da manhã. Foram três, quatro ovos mexidos. E uma bandinha de mamão bem pequenininha. Com chia e leite em pó desnatado. E café preto sem açúcar. Como é o meu café. Contei pra médica, né? Aí ela falou assim. Perguntou se eu bebia. Se eu fumava. Essas coisas. Se eu tinha ido pra alguma festa. Ela achou que era uma ressaca. Aí eu falei. Não. Não. Normal. Não fiz nada disso. Não. Bebo. Não fumo. Não tenho problema de nada. Nenhuma doença. Ela perguntou tudo isso, né? E eu fui falando. Aí ela disse assim. Aí eu disse que eu comi, né? Depois que eu comi. Eu já comecei a me sentir enjoada. Eu fui fazer umas coisas também no centro, né? Fazer umas compras. Fiz apos. Quando eu cheguei lá perto do frango favorito. Onde eu compro o meu frango. Eu mandei Rafa para o carpe de uma sacola. Pra eu tentar vomitar. Mas só saiu água. Aí cheguei. Não consegui guardar as coisas. Rafa que limpou casa. Guardou tudo direitinho. E eu fui deitar com o Levi. Porque eu estava com sono, né? Aí a médica falou que provavelmente poderia ter sido o meu café da manhã. Aí eu falei. Mas eu sou acostumada a comer isso todo dia de manhã. Ela disse. Provavelmente foi isso. Porque é muita caloria. Quatro ovos. Mexidos. Eu acho que é por conta da gema, né? Que tem muita gordura. Não sei. Ela falou que provavelmente tinha sido o meu café da manhã, né? Aí ela passou, né? Minha gente. Um soro. E eu fiquei lá tomando soro com a medicação. Tá? Aí, mas mesmo assim, né? Quando eu cheguei em casa. Porque eu abri meu Instagram. Tava bombando. De mensagem. Aí eu fui e expliquei, né? Muita gente querendo saber o que era. O que foi. O que é que tinha acontecido. Porque me viram nas fotinhas. Com o soro, né? Aí eu fui e gravei uns stories explicando, agradecendo, né? Falando os sintomas que eu tava sentindo. Aí, minha gente. Pronto. Bombou de direto nos stories que eu gravei dizendo que eu tava grávida. Você tá grávida. Jânia, você não tá grávida. Eu acho que você tá grávida. Aí eu fiquei. Pronto. Me desespero. Eu digo. Meu Deus do céu. Tô grávida. Aí eu fiquei. Ali, gente. Eu não consegui dormir direito. Às noites. Não consegui dormir. Pra vocês terem noção. Pensando. Meu Deus. Será? Desculpa, gente. Será que eu tô grávida? Meu Deus do céu. Leve ainda pequenininho. Eu não tô bem estabilizada. Assim, financeiramente. Não posso. Eu sei que Deus sabe o que faz, né? Então, eu fiquei a prensa e vai a noite inteira. Ansiosa. Com ansiedade mesmo. Não consegui dormir. Aí foi quando no outro dia. Eu decidi comprar o teste, minha gente. Teve que comprar. Ou eu comprava o teste ou eu morria de ansiedade. Aí, Rafa, eu fui e comprou o teste pra mim. Aí chega a hora da verdade. Minha gente do céu. E aí, na hora que o coração acelera, eu fiquei com palpitação. Eu digo. Minha Nossa Senhora. Agora ou nunca. Aí eu falei. Seja o que Deus quiser. Aí fui, né? Fui lá o teste. Esperei. Até fiz de olhos fechados, minha gente. Pra vocês terem noção do medo que eu tava. Né? Mas eu também pensei assim. Se for, é porque é da vontade de Deus. Aí quando eu... Vocês não vão imaginar quando eu tirei, né? O paletinho do xixi, minha gente. Deixa aí no comentário o que é que tu acha. Meu Deus do céu, gente. Ansiedade. Tomou conta de mim. Meu coração ficou a mil. E eu não queria abrir meu olho. Ai, minha gente. Eu não queria abrir o olho pra ver aquele teste. Eu juro pra vocês. O medo tomou conta de mim. Mesmo confiando assim nos planos de Deus pra minha vida. Mas o medo foi maior do que eu. E eu não queria abrir. Eu acho que eu fiquei em cinco minutos dentro do banheiro. Oi, Rafa. Janto. Tá aí. O que? Tá bem? Deixa eu ver o que eu tô. E eu com o olho fechado. Sem querer olhar o teste, minha gente. Aí foi quando eu respirei fundo. É agora. Aí quando eu abri os olhos. Que eu puxei o paletinho. Tcharam! Negativo, minha gente. E assim. Eu sei que se eu tivesse grávida. Eu ia ser muito bem-vinda, né? Porque criança, filho. É uma benção. É uma benção na nossa vida. Pra esse sentido de Deus, né? Porém, minha gente. Eu confesso pra vocês. Que eu fiquei tão aliviada, sabe? Eu fiquei, gente. Eu não vou ser hipócrita. E dizer que eu não fiquei assim. Aliviada, né? Fiquei muito aliviada, né? Aí pensei assim. Também não foi dessa vez, né? Mas quem sabe? Só que é assim. É tudo conforme a vontade de Deus, tá? Não era um momento propício pra uma gravidez. Por isso que eu fiquei assim, tão ansiosa, tão amedrontada. Porque eu, assim, eu fui mãe de primeira viagem. E hoje eu tô sentindo na pele o quanto é difícil, né? É o quanto você tem que ter uma responsabilidade muito grande se doar pra aquela pessoa. Você não vive mais pra si. E sim pra aquela pessoinha, né? Então, por isso que eu fiquei com medo. Aí eu fiquei imaginando mais um pra eu me doar novamente. Agora serão dois. Pra gente duplicar aí as coisas. Tipo assim que eu falo também, minha gente. É financeiramente. Porque um já gasta demais. Demais no orçamento. Pra quem não ganha muito bem. Imagina dois. Aí foi aí que o bicho pegou. E eu fiquei assim, né? Nossa Senhora. Mas, minha gente. Vim aqui dizer a vocês que não estou grávida, né? Não foi dessa vez. Não era a vontade de Deus, né? Porque se fosse eu estaria. E eu tinha que aceitar e ter o meu filho e criar, né? Mas não estou. E vim também aqui agradecer, minha gente. A todo mundo que se preocupou. Porque foi muita gente. E eu fiquei muito feliz com o carinho. Com a admiração de vocês comigo. A gente não imagina que a gente é tão amada, assim. Tão querida por pessoas que acompanham a gente. Enfim, eu percebi depois que eu fiquei doente. Poxa. E aquilo. O carinho, a admiração de vocês. Então, só tenho a agradecer. Vim aqui só esclarecer, minha gente. Porque eu compartilho minha vida aqui na internet, né? Vocês sabem. Tudo que acontece comigo, eu estou compartilhando. E se eu estivesse grávida, já adianto aqui pra vocês. Vocês iriam acompanhar minha gravidez. Do início ao fim. Desde os primeiros meses. Até o nascimento do bebê, tá bom? Se um dia eu ficar grávida novamente. Com fé em Deus. Vocês irão acompanhar tudo. Tá bom, minha gente? Esse foi o vídeo, tá? Um vídeo explicativo. Espero que vocês tenham gostado, minha gente. Então, mesmo que eu estou com um bigarrinho assim, sabe? Na carcanta. Mas, graças a Deus, minha gente. Estou bem, tá? Fui medicada. Tomei o sorinho lá com a medicação, né? Pra ficar forte. Porque eu estava com uma fraqueza. E eu acho que foi... Eu acho não. Ela me deu a pressão. E a minha pressão estava baixa. Foi uma queda de pressão. Por quê? Não sei, minha gente. Ah, então... Graças a Deus, foi só isso mesmo. Me sentindo mal, vomitando durante o dia. Foi tudo que aconteceu comigo nesse dia. E muita gente ficou aí curiosa pra saber. Então, eu vim aqui esclarecer. Não é gravidez, tá, gente? Muita gente palpitou lá no Instagram. Foi muita gente mesmo. E só que não foi. Não foi gravidez. Fiz o teste pra tirar a dúvida, né? Que estava martelando na minha cabeça. Enfim, não foi. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tchau.